Olá galera, hoje vou fazer o inbox da minha guitarra que eu comprei e chegou agora pelo correio. Eu vou fazer rapidinho porque eu tô atrasado. Vamos ver se eu consigo deixar aqui a câmera. Vamos ver se eu consigo abrir. Entrada, tudo direitinho. Ah, deve ser aqui que abre. Aqui ó. Ok, a gente espera aqui. Tem uma tampa que eu acabei de cobrar. E essa é minha guitarra. Tem um cabo, tem uma chavinha em L, tá meio enferrujada. Cabinho, tá meio oxidada na verdade, né? Vou segurar a câmera e fazer isso. Complicado. Essa aqui é minha Gibson. Depois eu vou comprar um case pra ela. Essa é minha Gibson. Aqui no S. É minha Gibson. Aqui ó. 24, final. Entendeu? Tô muito feliz. Tem uns manuais aqui. Adesivo. Da Gibson. É uma produção. Aí. Vamos ver se eu consigo sentar aqui. Vou mostrar pra vocês algumas coisas. Botão. Os botão são bacana. Aqui a chave tem... Essa chavezinha tem um plástico aqui ó, protegendo. o detalhe dela tá perfeito vamos lá atrás o braço dela, ótimo pesadinho ó galera, essa foi minha inbox da minha guitarra que eu comprei e depois eu vou ligar, vou trabalhar agora e depois de chegar do trabalho eu vou ligar ela ó, aqui ó, onde entra, tem onde botar a correia, os captadores pronto, tô aqui ó um abraço pra vocês aí, depois eu solto mais vídeos falando sobre ela